Pessoal, será que a gente já está vendo o fim dos Estados Unidos devido a essas imigrações descontroladas? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é simplesmente você ter uma outra cidadania, uma residência por domicílio, trocar sua residência fiscal, uma abertura de empresa no exterior, conta bancária no exterior, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a possibilidade da gente já estar vendo, sim, quem sabe um fim aí, o começo do fim dos Estados Unidos, né? Porque se não for controlado isso, a gente vai ter problemas, tá? Porque uma coisa é um país que teve toda a sua fundação com, assim, que eu tenho admiração, certo? Eu tenho uma admiração muito grande pela fundação dos Estados Unidos, tá? Pelaqueles fundadores, né? Os primeiros fundadores dos Estados Unidos aqui, parece que aquele país era pra ser perfeito mesmo, tá? Era pra ser perfeito, se desenvolveu de uma forma muito perfeita, né? Conquistou os dois oceanos, pra mim, assim, foi organizado de forma perfeita e parece que agora está sofrendo do mesmo problema que a Europa, Canadá e Austrália, todos esses outros países estão sofrendo aqui. Pra mim, assim, eu vou dar a minha opinião, é consequência de uma guerra híbrida, tá? Que não sei quem é que está apoiando isso, quem é que está financiando isso, Na minha opinião, sinceramente, acredito que é como se fosse uma guerra fria, né? É China, Rússia, Soros, não sei, tá? Mas existe, tá? Organizações que apoiam essa migração, tá? E são organizações que vocês doam, tá? Não estou dizendo todo mundo, mas vocês, Dão dinheiro pra essas imigrações, pra ajudar o menininho, a menininha que está sofrendo na África. Não estou dizendo que todo o dinheiro não vai pra essas pessoas, mas muito do dinheiro vai pra financiar a ida de pessoas ilegais pra Europa, Pro Canadá, pros Estados Unidos. E quando essas pessoas entram nesses países, o problema é muito grande, pessoal. Porque a gente não está falando de uma pessoa ir pros Estados Unidos, Entrar lá e ter uma vida melhor. Alguma pessoa que você conhece, de repente, várias pessoas aí com quem eu estou tentando falar agora, Conhece alguém que foi pros Estados Unidos e Canadá porque estava com necessidade, Conseguiu trabalhar, estudar inglês e se deu bem na vida. A gente não está falando só disso, não. Por mais que eu sou contra isso, realmente sou contra isso, Porque tive a oportunidade de ir pros Estados Unidos e trabalhar ilegalmente, Não fui, não quis, sempre fiz tudo legal. Quando eu fui pros Estados Unidos e pro Canadá, eu somente estudei, Pois não tinha a permissão de trabalho, então eu somente estudei. Depois que eu consegui a permissão de trabalho, nos Estados Unidos eu comecei a trabalhar. Então, quando você percebe que tem uma imigração em massa gigantesca, Eu estou falando em coisa de 200 mil pessoas por ano indo pros Estados Unidos, A gente está com um problema gigantesco, tá? E essas pessoas que entram, elas não conseguem essa vida melhor que a gente está falando. Não conseguem, tá? Essas pessoas acabam indo pros grandes centros urbanos e se instalando em barracas, Acabam tendo acesso a drogas e acabam causando um problema muito grave pra essas cidades, tá? E eu quero mostrar aqui pra vocês, Antes eu gostaria só de lembrar vocês que o nosso curso Plano B ainda está em venda, tá? Quer dizer, eu digo, o 50% de desconto, né? Então, entre aqui no link abaixo, tá? Na descrição, Ou digite aqui, brasileirosemfanteiras.com.br barra plano B, O curso está com 50% de desconto, E lembrando que até o dia 4 o curso ainda tem os bônus exclusivos, Como o sorteio de uma consulta presencial aqui no Panamá, tá? Com passagem paga. Bom, eu queria mostrar aqui pra vocês duas lives aqui, Duas lives não, dois vídeos que eu estava olhando, Um do Adam Nute, que eu acho que é Nute, Adam Nute, que mora em Oroa, no Canadá, Falando das sete razões que ele está indo embora do Canadá, Sugiro vocês dar uma olhada, mas aí a pessoa tem que entender inglês, Eu não sei se dá pra botar alguma legenda, se vocês têm já configurada, Mas ele estava falando dos motivos, né? Que ele está querendo ir embora do Canadá, Que o Canadá é um país completamente detonado, realmente, Por todos esses motivos que a gente sabe, né? Hômeras na rua, o sistema de saúde virou uma droga, Essa parte do holquismo em todo lugar, E vocês sabem todos esses motivos, né? Mas principalmente pela imigração também. E a outra pessoa que eu quero indicar aqui pra vocês é o meu amigo, né? Amigo pessoal e trabalha com a gente na imigração para os Estados Unidos, E aí sim, é a imigração que eu sugiro vocês a tomarem, Que é vocês analisarem o processo todo com ele, É o Daniel Toledo, da Toledo Advogados e Associados, Vocês analisarem todo o processo com ele, Pode ser um EB2, NW, pode ser um EB1, pode ser um E2, Pode ser um EB5, pode ser um L2, né? Então você pode analisar todo o seu caso com ele, Pra saber se você pode realmente e tem chances de migrar para os Estados Unidos, E não fazer uma loucura, tá? De uma forma legal. E ele aqui nesse vídeo, ele foi muito feliz, Foi sensacional o vídeo dele, tá? Eu sugiro que vocês assistam, vou deixar aqui na descrição, E ele diz aqui, O real problema sobre a invasão de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Sensacional, assistam, Ele fala muito sobre o que está acontecendo com o Texas, tá? Que é um estado que já foi país, não sei se muita gente sabe, O Texas foi um dos Estados Unidos que foi país, apenas um, né? Os outros não foram país. E depois se juntou a Federação dos Estados Unidos. E o governador do Texas está brigando com o Biden, Que é o pior, o pior presidente da história dos Estados Unidos, tá? Obviamente ele vai perder as eleições. O Biden está querendo, né? Está sendo mole, né? Com relação à imigração. E é por isso que eu fico pensando se não tem algum tipo, Isso daí o Toledo não falou, tá? Estou dizendo assim, se não tem, isso é a minha opinião, Se não tem algum tipo de corrupção nessa área, Se esses políticos democratas, Tanto nos Estados, né? Quanto na Federação, no Federal, Não ganham dinheiro com essa imigração, tá? Eu acho que só pode ser isso, Porque não é possível eles influenciarem nisso, né? Nessa imigração. Eu perco a vontade, né? Essa admiração que eu tinha dos Estados Unidos está acabando, Justamente pelos democratas, entendeu? Eu não estou dizendo que os republicanos vão resolver, Como o Daniel também fala, Que o Trump vai fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos, Vai construir um muro, ele não fez isso, Quando ele foi, quando ele estava como presidente. Não fez, não vai fazer, não acredito que ele vai fazer. Ele pode até deixar as leis mais duras, Mais difíceis, como ele fez, Mas ele não vai fazer essa deportação em massa. Como é que ele vai tirar 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, Ou 7, 10 milhões de pessoas dos Estados Unidos? Não vai fazer. Deve ter uns 10 milhões, 20 milhões de ilegais nos Estados Unidos. Como é que ele vai fazer isso? Entendeu? Mas é que, voltando aqui ao que o Daniel estava falando, Essas pessoas entram nos Estados Unidos, E até o outro também estava falando ali no Canadá, Simplesmente eles acampam na frente da sua casa. Entendeu? Eles não deixam às vezes entrar na sua casa, Eles fazem uma fogueirinha na frente da sua casa, Começam em alguns bairros, né? Claro que não os melhores, Mas começam a pescar no laguinho do seu condomínio, né? Começam a assaltar, Começam a roubar as rodas dos carros para vender, Para trocar por comida. Eles enchem os shelters, né? Os abrigos, que é para pessoas necessitadas, Americanos necessitados, né? Os doentes que ficam na rua. E eles vão lá e lotam isso. E ele estava falando até porque acontece, né? Do governador do Texas mandar os imigrantes para Nova York, né? Porque Nova York defende os imigrantes ilegais, E lá eles não querem mais também. E aí eles estão indo para Chicago. E aí o Daniel estava falando que, Pô, em Chicago, Cada imigrante legal custa 800 dólares por mês para manter. Quem é que paga isso? A prefeitura. Através dos impostos. E aí você pensa, São 35 mil imigrantes ilegais em Chicago. Custando 800 dólares por cabeça. E aí você faz uma conta, O Daniel falou, Que isso dá em torno de 300 milhões. 300 milhões por ano de dólares por ano com imigrantes ilegais. Só da prefeitura. 300 milhões de dólares por ano. Ele fez aí o câmbio, Vai dar 1.5 bilhões de reais com a prefeitura gastando com imigrantes ilegais. Que aqui, lá dentro dos Estados Unidos, Um fica mandando, Passa ali na Califórnia, Passa no Texas, Ou Arizona, Ali se a gente for aqui, Onde é que dá para passar aqui? Vamos dar uma... Vou atualizar aqui para pegar bem as fronteiras. Layers, Everything, Vamos ver. Aqui dá para entrar na Califórnia, Arizona, New Mexico, Texas. E aqui a gente tem um problema na Flórida com Cuba. Mas enfim, Todos esses Estados têm esse problema, Mas acontece que os imigrantes passam pelo Estado, Ou o Estado manda para outro lugar, Ou o próprio imigrante vai passando pelos outros Estados. Em busca de algum Estado democrata, Que você pode ter os documentos, Por exemplo, No Texas, Esses ilegais não vão ter documentos. Na Califórnia, Você tira toda a documentação, Driver License, Carteira de Motorista e ID. Na Flórida, Você também não consegue. Lá em New Jersey, Nova York, Você consegue essas porcarias tudo. Por quê? Porque eles ficam incentivando a imigração ilegal. Aí eu pergunto para vocês, O Panamá está fazendo a mesma coisa? Chega o pessoal aqui, Estou falando a mesma coisa que Califórnia e Texas. O pessoal chega aqui em Darien, E olha só, Crianças passam aqui sozinhas, Porque a família morre na selva. Aparece criança sozinha chorando. Aqui. O que acontece? O Panamá coloca todo mundo em ônibus, E joga aqui na Costa Rica. Por quê? Porque eles querem passar por tudo aqui, E ir para os Estados Unidos. Acontece que vários queriam ficar na cidade do Panamá, Porque eles olhavam aqui para trás da cidade do Panamá, Achavam, Nossa, parece Miami, Eu vou ficar aqui. Então, O Panamá também não está deixando entrar Venezuelano, Colombiano, Equatoriano, Aqui, Justamente pelo problema Que os Estados Unidos estão tendo, De imigração ilegal. Imigração ilegal só pode ser guerra híbrida. Eu não consigo ver outra razão, Porque os próprios países querem o México, E esses outros países, Até o Daniel estava falando de Honduras, Que os chineses estão chegando por Honduras e tal, Não tem outro motivo, Esses países estão incentivando a saída, Porque eles também não querem esse povo, E os Estados Unidos estão deixando esse povo todo entrar. E eu vou dizer a verdade para vocês, Pensem, Se os Estados Unidos abrem realmente a porteira, Em um mês tem, sei lá, 100 milhões de pessoas lá dentro. Por quê? Porque os Estados Unidos é melhor do que os outros países, Não tenha dúvida. Eu já morei lá, Se somar os anos que eu morei na Flórida, Mais os anos que eu morei na Califórnia, São 10 anos que eu vivi nos Estados Unidos, E eu sei, Que quando eu morei na Flórida, Foi na Califórnia, Foi em 2006, Quando eu ainda estava bom. Mas enfim, São os anos, São vários anos que eu vivi lá, E eu sei que é um país, Que ainda é um dos últimos, Que ainda está se segurando. Agora, Quanto tempo vai se segurar? Vai ser 5 anos? Vão ser 10 anos? Ainda as cidades pequenas, Não tem esse pessoal todo invadindo. Mas os centros urbanos, Está cheio de barracas, Cheio de pessoas pedindo dinheiro, Cheio de pessoas chegando na tua casa, Porque lá não tem, Tem várias casas que não tem muro, E elas vão batendo nas portas, E pedindo dinheiro. Quando você não chega ali na, Até o outro, O outro aqui do, Do Canadá, O Adam Nute, Dizendo que, Nas últimas duas semanas, Ele chamou 3 vezes a polícia, Para tirar esses homilas, De dentro do terreno dele ali, Porque eles fazem fogueira na frente da casa dele. E o Daniel contando aqui, Que lá eles pescam, No laguinho do condomínio, Para comida. Então assim, A situação está, Assim, Sem, Sem chances de solução. Não tem uma chance de solução, Está incontrolável. E eu não vejo solução, Para a imigração descontrolada, A não ser que você, Tranque tudo, Realmente um, Que nem lá tem na Coreia, Nas duas Coreias, Uma zona desmilitarizada, Que ali não passa nada, Ali sim não passa nada. Tá? Então tem que ter uma zona ali no México, Com um muro realmente, Que nem o Trump falava. Agora, Eu quero ver tirar, Esses 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de pessoas ilegadas dos Estados Unidos. Eu duvido. Deveriam. Tá? E agora isso vai, Olha, Esse ano vai ser uma bagunça nos Estados Unidos, Com relação a essa eleição, Porque esse tema, É um dos principais. Porque isso que está causando, A maior parte dos problemas dos Estados Unidos, A imigração, Causa muito essa parte aí, Dos homeless, Tá? E com as drogas, Que você vai andando, Nas grandes cidades dos Estados Unidos, É um cheiro horroroso, Tá? E você vai pisando, Em agulhas, E seringas, No chão. É claro que isso, Não chegou ainda, A pequenas cidades, Na Flórida, E no Texas, Mas se você for em downtown, Em Miami, Downtown, Em Orlando, Downtown, Em Houston, Você vai encontrar isso já, Vai encontrar barracas, Né? E aí você vê lá, As prefeituras dando dinheiro, Para essas pessoas, Ficarem nas barracas, E não dá, Assim não, E aí como é que eu vejo isso, Eu pagando impostos lá, Para sustentar a guerra na Ucrânia, Sustentar a guerra em Israel, Que não é, Não faz parte dos interesses dos Estados Unidos, E aí você não tem dinheiro, Para acabar com os problemas reais, De dentro dos Estados Unidos, E é isso pessoal, Assim eu sugiro realmente, Que vocês assistam, Tá? O vídeo do Daniel Toledo, Que é um baita advogado, Que faz a parte migratória, Dos Estados Unidos, E eu trabalho com ele, Vocês podem vir fazer a consulta comigo, Tá? Vou até botar aqui, A nossa consulta, É, Internacional, Vocês marquem aqui no site, BrasileirosSemFronteias.com.br, Marquem comigo, E vocês vão fazer a consulta, Também, Com o Daniel, E, Assista o vídeo dele, Porque está sensacional, Como ele está contando a situação, Ele vive no Texas, Ele pode contar, Com mais propriedade, E assistam também, Está o vídeo do Adam Nucci, Que, Que é muito interessante, Porque ele está falando, É, Dos problemas do Canadá, Lá em Ottawa, Que é a capital do Canadá, E como ele sofre com os protestos, Como ele está sofrendo, Essa coisa de homeless também, Lá no Canadá, E como ele está dizendo, Que são sete, Razões, Para você ir embora do Canadá, Ele está dizendo que vai embora, Lembrando também, Que o curso, O curso plano B, Deixa eu botar aqui, O curso plano B, Ainda está com 50% de desconto, No, No final, Aqui na descrição, Você pode clicar aqui, É, Brasileirosconforteios.com.br, Barra plano B, Aproveite o desconto, E aproveite que, Ainda tem um bônus exclusivo, Ainda lá, Até o dia 4, As 23h59, Agora domingo, Beleza? Domingo também, A gente vai fazer uma live, As 19h, Provavelmente para falar, Sobre esse problema migratório, Nos Estados Unidos, E também pelo mundo, Se é isso que vai realmente, Causar realmente as guerras, Porque para mim, Isso daí, Só pode ser uma arma, Né, Uma guerra híbrida, Certo pessoal? Então tá, Eu vou ficando por aqui, Um abraço a todos, E até mais. E aí 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 E aí